Olá amigos do Mercado Livre, estamos aqui com o capacete Fokker MX-5 e com a viseira fulmente. Estarei mostrando a vocês agora a instalação da viseira. Para retirar basta pressionar um botão que tem na lateral e puxar a viseira. Do outro lado é o mesmo procedimento, pressiona o botão e puxa a viseira. Esses reparinhos é necessário a retirada para a instalação da viseira fulmente, basta pressionar que ele sai. Vai encaixar na viseira nova, na fumê. Retira o outro também. Quando você retirar esse reparo, você vai perceber que tem um lado que ele é maior. Você procura esse lado maior na viseira para efetuar o encaixe. Podemos encaixar a parte de encaixe aqui. Vai encaixar nessa parte redonda. do outro lado também. Levanta a viseira um pouquinho para encaixar a trava. Está com a viseira fulmente. É isso aí pessoal, mostramos a instalação da viseira, caso você tenha alguma dificuldade na instalação, é recomendável que leve até uma loja de moto. Tchau. Tchau.